Estamos de volta com o TJ Goiás. Foi enterrado hoje de manhã na cidade de Goiás o corpo de Dom Tomás Balduíno, bispo emérito da cidade. Ele morreu na sexta-feira passada de complicações pulmonares e foi velado aqui em Goiânia. Dom Tomás ficou conhecido por ajudar as pessoas menos favorecidas da comunidade. Uma figura marcante nas lutas sociais da igreja, Dom Tomás Balduíno sempre militou nas causas dos mais desfavorecidos. O religioso dominicano viveu 91 anos e até seus últimos momentos trabalhou em prol da igreja e do seu povo. Nos últimos, diria, 30 minutos da vida dele, ele me pediu, vá lá em casa, busque o computador, que eu preciso. Preciso ditar um texto para você, porque nele está a esperança de muitos povos, população indígena, população científica, terra, população do sem teto, população das comunidades quilombolas. Dom Tomás faleceu na última sexta-feira, às 11h30 da noite, aqui, no Hospital Neurológico de Goiânia, em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. Ele estava internado há vários dias por causa de complicações cardíacas e de um câncer. O corpo do bispo foi velado no sábado na Igreja São Judas Tadeu, em Goiânia, onde residia desde 1999. No domingo pela manhã, foi celebrada uma missa de corpo presente, onde estiveram presentes diversas autoridades, políticos e membros de movimentos sociais que ele apoiou e militou. Dom Tomás, sem ser partidário, tornou-se um agente profundamente político. Ele acha que a política é a arte de transformar a sociedade, que o Evangelho tem que usar a política, de gerar pessoas, partidos comprometidos com o povo. Após a missa, o corpo seguiu para a cidade de Goiás, onde foi velado e sepultado na manhã desta segunda-feira. Dom Tomás nasceu na cidade de Posto de Goiás, em 1922, em uma família de 11 filhos. Foi batizado com o nome de Paulo Balduíno de Sousa Décio. Em 1948, foi ordenado padre pela Ordem dos Dominicanos. Em 1967, foi nomeado pelo Papa Paulo VI, Bispo da Diocese de Goiás, onde permaneceu até 1999, quando se tornou bispo emérito e se mudou para Goiânia. Antes de ser bispo, o religioso trabalhou na Prelasia de Conceição do Araguaia, no Pará, onde começou suas lutas em favor dos índios e pequenos camponeses. Em 1972, participou da criação do Conselho Indigenista Missionário, do qual foi presidente de 1975 a 1979. Também em 1975, participou da criação da Comissão Pastoral da Terra, que presidiu de 1997 a 2003. Em 2006, Dom Tomás Balduíno recebeu o título de doutor honoris causa pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, se tornando a décima primeira pessoa a receber essa honraria da instituição. Pela sua história, pelos seus valores, pela sua coerência de vida, é que então a universidade aprovou essa concessão de doutor de causa honrosa. E o guardamos como um homem luminar, como um homem que, mais do que nos sentirmos concedendo um título, a universidade também se sentiu honrada por terem em seus quadros de seus doutores, Dom Tomás Balduíno.